Atenção com a normal, dispara! Obrigado, gente! Segue aí! Missão do Mal, dispara aí! É que buscamos a morra! Se esse ano é vento, como a juventude, eu pergunto Aqui tem jovem! Se esse ano é vento, como a juventude, eu pergunto Aqui tem jovem! Sim! Se aqui tem jovem, tem hoje Se aqui tem jovem, tem hoje Outro do céu Outro do céu Se esse ano é vento, como a juventude, eu pergunto Aqui tem jovem! Se esse ano é vento, como a juventude, eu pergunto Aqui tem jovem! Se esse ano é vento, como a juventude, eu pergunto Aqui tem jovem, tem hoje Ei! 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 Ei, ei, não! Mais um ao vai! Ei, ei, não! Ei, ei, não! Sobeu! 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 E aí, eu pergunto